Estamos de volta aqui. A gente está quase chegando no lugar que a gente tinha que chegar. E segundo o nosso camarada aqui, o Chazes tem que ir na moita. Ninguém pode ver a gente chegando. Eu estou com o meu arco e flecha aqui, para não fazer barulho. E o Chazes está com uma machadinha. Definitivamente, Murfrees. Eu digo que vamos lidar com eles daqui. Você pega uma, eu vou pegar a outra. Bom trabalho. Calma aí, deixa eu saquear pelo menos um. Calma aí, Chazes. Você está com muita pressa aí, bicho. Estão próximos agora. Vamos parar e ter uma olhada do topo dessa rádio ali. E aí? É ali? Ok. Vamos ver o que está acontecendo. É o stagecoach que está perdendo. Jesus. Caramba. Galera que estava na carroagem já era. A dinamite é legal, hein? A gente tira eles de lá quando eles saírem e a gente vai atirando em todo mundo. Bom, agora... Eu vou com a minha pistola, né? É melhor. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos lá, Arthur. O cara jogou a dinamite no pé do Charles, olha. O cara explodiu. Mas beleza, vamos lá. Agora eu acho que dá, hein? Agora que é o esquema. Vamos de boa, com nada na mão. Tranquilo. É ali que a gente tem que ficar? Então é aquele cara ali, né? É melhor tirar ele com um arco, não? Vamos lá. Bom, agora... Dinamite. E aí eu me escondo aqui. Bom, meu, por que que eu não tô com a minha arma? O cara é bem de repetição. Beleza. Já foi. Um já foi, deixa ele sair. Outro já foi. Mais um. Mais outro. Não para não, né? Só headshot, mano. Calma aí. Vamos melhorar meu olho aqui. Vambora, vambora. Já dá pra ir. Por que você tá bugando aí, ô Charles? É por aí, é? Ah, não sabia? O cara tá traudado. Isso, Charles. Mata alguns aí, pelo menos. Não era pra gente ficar ali esperando ele sair? Bom, o Charles bugou, com certeza. O que eu vou fazer? Vou fazer a missão, né? Bora, Charles. Cadê os caras? Tem um ali, eu não quero nem saber de nossa ordina não. Calma. Tava esfaqueando o cara. Eu tô de boa. Mas por aqui é. Agora você quer ir no lugar certo, né? Engraçadinho. Não, prova que não dá. Não sei lá, meu filho. Ou será que dá? E aí que dá em esforçar? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Tem mais alguém aí? Pode vir. Isso, eu tô aqui, ó. Estourei a sua cabeça. A sua foi quase, hein? O cara veio de trás de mim, velho. Ah, é aqui, né? Pronto. Já que vocês estão vindo daqui, eu vou vindo aqui também. Esses caras estão... Eu não sei onde é cristal. É mais um. Não, deixa eu saquear aqui, peraí. Já vou atirar, calma. A mulher tá na jela até agora, ela vai morrer por causa disso? Opa! Tem um baúzão ali, hein? Bora, velho. Vasculhar. Tem joias. Raiz de valeriana. Xícara de trocados. 13 dólares. Quase nada. Vambora, vamos ajudar a mulher. Vai, cadê minha? Eu não tenho que ir. E aí? Já posso salvar a mulher ou não? Vamos abrir essa jaula aí. A mulher tá em choque, velho. Também, né? Tudo que esses canibais fizeram aí. Você está seguro. Ok. É hora de ir. Está bem. Calma, agora você tá tranquila, agora tá salvo. Só falta chegar um cara aí e atirar nela também. Tem uma galera no meio do caminho. Mas não vai dar tempo de ficar saqueando ninguém, não. O que é que nós estamos fazendo? Até que não fica muito longe, não. Sim. Você está bem para ir para o meu carro um pouco? Eu vou manter você seguro. Nossa, mas ficou vesga. O meio que você tá a salvo. Mas... É porque eu tô armado, né? É velho, fizeram uma chacina ali. Pegaram todo mundo da carruagem e só deixaram a mulher para matar por último. Sinistro, hein? Eles fazem isso porque eles são malucos, né? Tem gente que é canibal mesmo. Vamos lá, eu vou te levar para casa, você vai ficar tranquila, vai dormir de boa. Tentar esquecer isso aí, né? Se bem que o negócio desse nunca esquece. Meridith, você vai estar em casa logo, Meridith. E tudo isso vai acontecer. Obrigada. Onde você está em Annisburg? Uma das cotidões de minhas. Ah, esqueci em Annisburg e tem a mina, né, de ouro. Eu já fui lá, mas não encontrei nada. Vamos tirar a arma da mão. Esses dois caras aí, a gente tem que passar de boa por eles. Vai quando eles atiram na mulher. Beleza, vou para o principal, vamos lá. Eu já vi aqui em Annisburg. Eu já vi aqui em Annisburg. Está em casa, filho. O escritório do xerife. O que diabos? É perto do blacksmith. Uma. Mãe! 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 Meridith! Ela está morrendo! Ela está morrendo! Você viu algumas coisas muito ruins, eu tenho medo, cara. Murfibru. Oh, meu Deus! Como você conseguiu? Eu já estava preparando para eles. Eu encontrei ela. Obrigada. Aqui, deixa eu te dar isso. Não, não precisa dar nada não. Guarda esse dinheiro aí. Eu sou um cara gente boa, rapaz. Só sou ruim com os bandidos. Não, não. Isso é Downis. Não, não. Você me deixou alone. Você me deixou alone. Não foi essa aí que o marido morreu, ela virou mulher de programa. Obrigado, amigo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah não, foi essa aí, essa Downis aí. Foi do cara que ele foi cobrar a dívida. O marido dela morreu. Acho que foi o Arthur mesmo que matou. E a mulher teve que virar prostituta, né? Não tinha que fazer. Naquela época era muito complicado, né? Pra se sustentar, não tinha muita coisa, não. Imagina quando tem filha, né, também. Bom, vamos lá. Arthur fez a boa ação do dia. Depois a gente tem que falar com a sede e tirar o John da cadeia. Não, Dut. Você me esqueceu? Eu encontrei ela. Brunca em Sandinete. Você está de volta. Que jovem, miss O'Shea. É engraçado, você saca de merda. Brunca e brunca. Brunca e brunca. Mãe. Mãe. Calma. Eu não vou ser ignorada. Dut Fandolin. Eu sou em ele. Eu não sou ela. Eu não sou ela. Você não me conhece nada. Você não me conhece nada. Eu não sei você nada. Nada. Ok. E foi a mulher que entregou o assalto, ó velho. Onde morreu o Azé e o outro cara lá. Eu amei você. Você não valeu. Ela não valeu. Você me contou. Você me matou. Eu me matou. Eu me matou. Calma. Arthur. Você me matou. Arthur. Você me matou. Você me matou. Nós somos, sua majestade? Você me matou. Você me matou. Eu matou. Ela já matou. Ela sabia as regras, Arthur. O que que é isso? A mulher é esquisita. Sr. Pearson. Sr. Williamson. Fale a sua corpo e eu estou morto. É, volta a um trabalho, não aconteceu nada Tá tranquilo E agora os caras estão vivendo naquela caverna lá dos canibais A polícia pra ir pra lá agora tem que ser braba Vamos começar, acho que é o último capítulo, não sei A gente ainda tá com menos de 60% do jogo concluído Mas eu acredito que quando a gente derá ainda vai faltar alguma coisa pra terminar Porque por mais que eu esteja fazendo todas as missões secundárias Tem alguma coisa ou outra que você acaba deixando passar no meio do caminho E essa tosse aí Arthur, tem que tomar o remédio aí bicho Bom, tamo de volta no acampamento e agora a gente tem que falar com a sede, a troféu, nada de traidores E a missão concluída Agora deixa eu ver no mapa se é só a sede mesmo Deixa eu ver aqui É, pelo que dá pra ver É só a sede mesmo Bom galera, então no próximo vídeo a gente volta Valeu! Tchau Tchau Tchau